Treinão de 8 minutos, 20 segundos de exercício pra 10 segundos de descanso, focado em ganho de massa muscular, eliminar flacidez em todas essas partes aqui, ó. Essa parte aqui, reduzir gordura, trabalhar aquela bandaninha aqui embaixo, sabe? Bandaninha, bundinha aqui, sorvete, pegando aqui assim, ó. Agora, erguer a bunda, daquela erguidinha, ao mesmo tempo que desenha toda essa parte aqui. Essa parte aqui do posterior da coxa, trabalha com a cordilha. E de quebra, tudo que vai fazer, acaba trabalhando a abdominal também. Porque são exercícios voltados pra membros inferiores, mas que vai pegar toda a parte ainda, do jeito que é trabalhado, vai pegar bastante abdômen. Bora junto comigo? Esse é um tipo de treino que tá dentro do aplicativo do RQX System. É lá que tá esse treino, que tem vários tipos, tá? Aqui é uma parte do meu treino hoje, e eu realmente tô fazendo o que tem dentro do aplicativo. E vou mostrar como fazer. Tocada, minha parceira! Tocada, minha parceira! Tocada, minha parceira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma rodada, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.